Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez. O domingo é na Flip, é aquele finalzinho de livro que a gente vai economizando para não terminar logo. Mas é assim, tem que chegar ao final. Então, eu agradeço muito a presença de vocês que nos assistiram aqui pelo telão, pela internet. As nossas mídias sociais alcançaram a marca de 3 milhões de pessoas só pelo Facebook. Alguns vídeos, como o da Mel Duarte, no Sarau, que eu até convido vocês a assistir e compartilhar. Foi incrível um poema contra a cultura do estupro que ela maravilhosamente falou ali para a gente. E quase um milhão de pessoas nos vídeos do YouTube. Então, a experiência da Flip se dá aqui na tenda, se dá no telão, na casa das pessoas. E é para todos. Bom, a mesa de livro de cabeceira é a nossa mesa 21. Eu agradeço aqui, então, a presença de vocês. Agradeço aos patrocinadores da Flip. E chamo ao palco os nossos autores convidados para essa mesa. Kate Stempest, Karl Rove Knausgaard, Arthur Japan, Helle MacDonald, JP Cuenca, Laura Liuzzi, Marcílio França Castro, Misha Glenni, Ricardo Araújo Pereira. Bem-vindos de volta. E a grande Liz Calder, que vai fazer a mediação. Eu peço uma salva de palmas para a Liz. Por favor. Liz, eu agradeço a você mais uma vez pela independência que você garante na curadoria. Você, o Mauro, o Lui, Belita e todos os que fazem parte da Casa Azul. Eu preciso aqui também fazer um agradecimento muito reconhecido a todas as equipes da Casa Azul, que permitiram que o meu trabalho acontecesse. Todas elas. O livro, uma das belezas dele é que é um trabalho colaborativo, é um trabalho que envolve muita gente. E a Flip também é assim. Então, eu não seria ninguém sem essa equipe que me acompanha. Obrigado. E eu agradeço também a equipe técnica sensacional, perfeccionista, as raias da loucura que nós temos aqui. E que faz toda a mediação com vocês pelos headsets, pela iluminação, por tudo que precisa funcionar como um reloginho. Bom, eu deixo então vocês nas mãos da Liz Calder. Eu queria avisar que a gente, ao final aqui dessa mesa, vai ter uma coisa que eu tenho certeza que vai ser muito emocionante. O grupo Samba da Bênção vai fazer uma batucada, um samba para nós aqui. Nesse dia maravilhoso, ele vai ser inesquecível. Obrigado, hein? Obrigada, Paulo. E bem-vindo. Boa tarde, todo mundo. Livro de cabeceira, o Desert Island Discs. Books, desculpa. Esse é um evento muito feliz e é um evento triste também. É um evento muito feliz porque vamos ouvir sobre grandes autores falando sobre grandes livros, os livros sem os quais eles não conseguem viver, ou um livro que eles levariam para uma ilha deserta se não tivesse nenhum outro livro. É triste também porque é o último dia e o último evento do último dia, até o ano que vem. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para o nosso primeiro leitor, Misha Glenni, para começar. Misha. Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu escolhi... E a razão pela qual eu escolhi é que foi primeiro traduzido para uma língua estrangeira pelo meu pai. e todos que alegam ter alguma coisa a ver criativamente com este livro foi... Teve a praga. Meu pai, por exemplo, se endividou por se tornar tradutor. Então, é como uma maldição relacionada com este livro. Estamos em Moscou, nos anos 20. É um Moscou comunista. Um homem misterioso, um professor misterioso, chegou em Moscou com dois amigos ainda mais estranhos. Um personagem muito estranho com um terno tcheco e um gato gigante. E esse estranho professor está conversando com o editor de uma revista literária, que usa o pseudônimo de Berlioz. E um poeta, mais ou menos, que usa o pseudônimo de Besdomini, que significa sem lar, sem teto. E ele já vem falando, conversando há muito tempo, aparentemente, e estão um pouco inquietos por este estranho professor. Então, estamos em Patriarch's Ponds, um parque no meio de Moscou. Caiu o silêncio e o Berlioz empalideceu. Há quanto tempo o senhor está em Moscou? Perguntou ele com a voz tremula. Ele pergunta isso porque o professor acabou de dizer que ele teve uma troca há muitos séculos antes com Pontius Pilatos. Acabei de chegar nesse instante a Moscou, respondeu o professor, ligeiramente perplexo. E só então os colegas resolveram olhar bem nos seus olhos e se convenceram que o seu olho esquerdo, ou verde, era totalmente demente e o direito vazio, negro e morto. Pronto, está tudo explicado, pensou Berlioz, confuso. Chegou um alemão louco que acabou de chegar, ou então ele acabou de ficar maluco aqui no Patriarch. Que história! É, realmente tudo estava explicado. O estranhíssimo café da manhã com o falecido filósofo Kant. O papo furado sobre o óleo de girassol e aná. As profecias sobre como a cabeça de Berlioz teria sido decepada e tudo mais. O professor simplesmente era um lunático. O professor parece ter recuperado o seu bom senso e espíritos. Michel Alexandrovitch gritou atrás de Berlioz que estava correndo e estremeceu quando virou-se. E aí ele se lembrou que o professor soubera o seu nome por conta de um jornal. Então, o professor, com a mão em concha, gritou. O senhor não gostaria que eu mandasse um telegrama para o seu tio em Kiev? Mais um sobressalto. Como que esse louco sabia que ele tinha um tio em Kiev? Afinal, ninguém nunca tinha publicado isso. Será que Besdomny tinha razão sobre ele? E aqueles documentos estranhos, será que são falsos? Com certeza, um sujeito muito estranho. Eu vou ligar para o escritório rapidamente. Eles virão e esclarecerão tudo rapidamente. Sem esperar, Berlioz continuou correndo. Então, na própria saída para Brunânia, exatamente o mesmo cidadão que havia sido formado a partir do denso bafo sob a luz, levantou-se de um banco ao encontro do editor. Só que agora, ele não era vaporoso, mas corpóreo e um músculo fusco incipiente. Berlioz discerniu nitidamente que ele tinha um bigodinho feito de penas de galinha, olhinhos miudinhos, irônicos e meio embriagados, as calças xadrez puxadas para cima e as meias brancas encardidas apareciam. Mikhail Aleksandrovich recuou, mas se consolou percebendo que era uma coincidência boba. Ele não tinha tempo para parar e refletir sobre isso agora. Está procurando a catraca, cidadão? Quis saber o tipo de calça xadrez com uma voz de taquara rachada. Por aqui, por favor, vá em frente e sairá onde precisa. Pela indicação, poderia cobrar do senhor um quartinho de litro para emendar. Um ex-regente gesticulando o sujeito, ele tirou o seu boné de jockey com o dorso da mão. Sem parar para ouvir ao regente pedinte e afetado, correu até a catraca e agarrou-a. Contornando, ele quase estava saindo na rua e atravessar os trilhos quando uma luz vermelha e branca brilhou no seu rosto. E o aviso do pedestre disse, cuidado com o bonde. Imediatamente, o tal bonde chegou voando, virando pela linha recém-inaugurada de Yermolavski para Broania. Depois de contornar e seguir em frente inesperadamente, o bonde iluminou-se com a eletricidade, sinalizou e acelerou. O precavido Berlioz, mesmo assim, estando num lugar fora de perigo, resolveu voltar para trás da barreira. Pousou a mão no molinete e deu um passo para trás. Imediatamente, sua mão escorregou e escapuliu, e uma perna incontrolável, como se estivesse no gelo, escorregou pela pedra do calçamento, inclinando até os trilhos. A outra ficou suspensa e Berlioz foi jogada para a frente. Tentando segurar-se em alguma coisa, Berlioz caiu de costas e bateu de leve com a nuca contra o calçamento e conseguiu avistar do alto a lua dourada. Ele teve tempo de virar-se de lado, com um movimento desvairado no mesmo átimo, encolheu as pernas até a barriga, virando-se e discerniu o rosto completamente pálido de horror da motorneira com seu lenço vermelho escarlático que vinha em sua direção numa velocidade incontrolável. Berlioz não gritou, mas ao seu redor, com vozes femininas desesperadas, a rua inteira berrou. A motorneira acionou o freio elétrico, o vagão afundou o nariz no chão e depois pulou extremamente das suas janelas, voando os tilhaços com o estrondo. Na cabeça de Berlioz, alguém gritou em desespero, será? Uma vez mais e pela última vez, a luz cintilou, a lua cintilou, mas ela já se despedaçava, então ficou escuro. O bonde passou por cima de Berlioz e o objeto redondo e escuro foi lançado para o declive das pedras, por baixo da cerca da leia de Patriarque. Depois de descer, foi esse declive para o caçamento da Bruânia. Era a cabeça decepada de Berlioz. Obrigada, Misha. Agora, Laura. Por favor. Olá. Olá, boa tarde. Eu escolhi o amante de Lady Chatterley, D.H. Lawrence, e escolhi esse trecho porque a gente falou muito de escrever com o corpo e eu acho que a leitura também ativa o corpo. Ela tornou-a estremecer com a penetração poderosa e inexorável para dentro dela, tão estranha e terrível. Poderia ter vindo com o ímpeto de uma espada rasgando seu corpo aberto e vulnerável e, nesse caso, ele teria trazido a morte. Agarrou-se a ele numa súbita angústia de terror, mas ele entrou com uma arremetida diferente, de terror, com uma arremetida diferente, vagarosa e pacífica, a arremetida discreta da paz e de uma ternura profunda e primordial, igual a que criara o mundo no princípio. E o terror amainou em seu peito. E seu peito teve a coragem de deixar-se levar em paz, ela não se reteve em nada. Teve a coragem de abrir mão de todo o controle e deixar-se levar pela correnteza. E tinha a impressão de encontrar-se em pleno oceano, em meio a ondas escuras que pulsavam, atingindo grandes alturas, de maneira que, aos poucos, toda aquela massa escura estava em movimento, e ela própria era o mar, vivendo toda a agitação de seu volume, sem cor nem palavras. Ah, e mais fundo ainda dentro de si, as águas se agitavam e desencadeavam, por sua vez, ondulações menores, que se transmitiam a imensas distâncias. E depois, no cerne mais íntimo ainda de sua existência, as profundezas, a partir do ponto central que o êmbolo atingia. Abriam-se e desencadeavam novas ondas, enquanto o êmbolo mergulhava mais e mais, cada vez ainda mais fundo, e mais, e mais, e mais profundamente ela se expunha, e mais densas rolavam as ondas que brotavam no centro dela, e partiam em busca de algum litoral, deixando-a descoberta, enquanto mais e mais perto mergulhava aquele desconhecido palpável, e mais e mais distantes rolavam as ondas de sua essência para longe de si, deixando-a para trás, até que, de chofre, numa convulsão de tremores suaves, o núcleo de todo o seu plasma foi tocado, e ela soube que fora tocada. A consumação tomou conta dela, e ela desapareceu. Desapareceu, deixou de existir, e nasceu. Uma mulher. Obrigada, Laura. Obrigada, Laura. Marcílio. Boa tarde. A minha escolha é uma... Eu escolhi uma poeta polonesa. Ela não está na minha cabeceira há muito tempo, mas já tem um lugar cativo lá. E a minha escolha, a poeta é a Wislawa Chimborska, não sei se eu estou pronunciando o nome dela corretamente. E é uma homenagem que eu faço à Flip, à Ana Cristina César, às mulheres, e, em especial, às mulheres poetas, que são maravilhosas. O título do poema é Elogio dos Sonhos. Nos sonhos, eu pinto como Wermer van Delft. Falo grego fluente, e não só com os vivos. Dirijo um carro que me obedece. Tenho talento. Escrevo grandes poemas. Escuto vozes, não menos que os mais veneráveis santos. Vocês se espantariam com minha performance ao piano. Flutuo no ar como se deve, isto é, sozinha. Ao cair do telhado, desço de manso na relva. Respiro sem problema debaixo d'água. Não reclamo. Consegui descobrir a Atlântida. Fico feliz de sempre poder acordar pouco antes de morrer. Assim que começa a guerra, me viro do melhor lado. Sou, mas não tenho que ser, filha da minha época. Faz alguns anos, vi dois sóis. E anteontem, um pinguim. Com toda a clareza. Obrigada. Obrigada, por favor. Boa tarde. Eu escolhi dois textos muito curtos de autores portugueses. O primeiro é um poema de um heterónimo do Fernando Pessoa, que se chama Álvaro de Campos. Toda a gente conhece um verso do Pessoa que diz o poeta é um fingidor. E este poema, na verdade, neste poema ele vai um pouco mais além, porque o próprio poema é um fingidor. É um poema que está a fingir que não é um poema, que é um recado. E é um poema que vê a vida como um conjunto de dissimulações inúteis que termina numa desilusão, por isso é bastante realista. E o segundo texto é de um autor chamado Dinis Machado, um autor português, e eu escolhi porque é a melhor descrição que eu conheço da minha estratégia para enfrentar a dureza do mundo sem enlouquecer. O soneto chama-se Soneto Já Antigo. Olha, Daisy, quando eu morrer, tu has de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para Iorque, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito, contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas, que morri. Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily, que acreditava que eu seria grande. Raios partam a vida e quem lá anda. O segundo texto é este. Obrigado. Uma das primeiras grandes revelações da minha infância, ao surpreender as coisas, foi verificar que me interrogava, invariavelmente, assim, qual é o lado mais cómico disto? Os desfiles militares, as cerimónias religiosas, os cumprimentos obsequiosos e constrangedores, os adereços excessivos da autoridade, as exigências rígidas da hierarquia, os compromissos artificiosos. E eu? Qual é o lado mais cómico disto? Daí, a fazer esta pergunta interior, em qualquer situação dramática, foi um passo. A doença, a brutalidade, a estupidez, a intolerância, a maldade pura, a alucinação despótica, até ao leito de sofrimento, o leito da morte. E eu? Qual é o lado mais cómico disto? Andava nessa altura a rir-me muito com as caras burlescas do cinema, não sabia que Shakespeare e Bergman existiam, ainda não tinha lido alguns livros trágicos e patéticos, e se soubesse que devia ter a faculdade de me rir de mim próprio, sabia-o sem o saber. Quando uma vez caí, a patinar no passeio, com botas cardadas, e parti o dente da frente, fiz a pergunta calada e sacramental, enquanto as pessoas olhavam para mim. Qual é o lado mais cómico disto? Quando a infância começou a ser perturbada por desentendimentos mais amplos com o real, insisti na defesa da minha alegria, do meu prazer de viver. E até na dor que retirava dos que amava, dos meus avós, das minhas velhas tias, por exemplo, e até na morte, que sempre me surpreendia, protegia-me com essa frase defensiva, essa armadura de sol, de chuva, e de subir a escada a 4 e 4. Creio que os cómicos do cinema me compreendiam melhor que ninguém. Habitavam o coração do desastre, com a desenvoltura e a paciência evangélica dos grandes missionários da naturalidade. Obrigado. Agora, Kate. Olá. Eu quero agradecer vocês pela leitura. Especialmente, esses dois, eu não havia ouvido esses autores antes. Realmente, é muito interessante fazer parte disso. Eu achei que eu ia ler Beckett, porque Beckett, enfim, se eu ficasse presa numa ilha deserta, eu acho que ele lida muito bem com o isolamento. Enfim, a solidão se torna uma coisa quase gloriosa para Beckett, na minha interpretação dele. Então, são as primeiras páginas do seu primeiro romance. Eu acho que ele é um gênio, e eu vou fazer o melhor que eu posso para fazer jus a seu brilho. O sol brilhava sem alternativa sobre o nada de novo, e Murphy, como se fosse livre dele, se escondia sentado num pombal em West Brompton. Aqui, por um tempo, já poderia ser uns seis meses, havia comido, bebido, dormido, se vestido, se despido, numa cela de tamanho médio, face noroeste, descortinada para as celas médias, face sudeste. Logo, teria que arrumar um outro arranjo, pois o pombal acabava de ser condenado. Logo, teria que reaprender a comer, beber, dormir, se vestir, despir, noutra vizinhança completamente desconhecida. Estava sentado nu na sua cadeira de balança, feita de teca natural, garantida contra rachaduras, deformações, encolhimento, corrosão, ou estados noturnos. Era dele mesmo a cadeira, e não abandonava jamais. O canto em que escolhera estava o abrigo do sol, o pobre sol de novo na casa da virgem pela bionésima vez. Sete echarpes garantiam sua posição. Duas amarravam suas tíbeas ao basculantes, uma sua coxa ao assento, duas seu peito e barriga ao encosto, outra seus pulsos às travas do encosto. Apenas os movimentos muito localizados, mínimos, eram possíveis, e o suor brotando por todos os poros colava ainda mais nos nós. A respiração era imperceptível. Seus olhos frios e estáticos, como uma gaivota, fixavam-se num reflexo iridescente sobre a moldura do gesso, cada vez menor e mais pálito. De alguma parte, os badalos de um relógio cúco, entre 20 e 30, misturavam-se ao eco de um pregão, que agora entrava distinto pelo cubículo quid pro quo, quid pro quo, diretamente. Havia visões e sonhos que Murphy não gostava. Prendiam num mundo no qual não fazia parte, mas não ele, como ele gostava de sonhar. Muito de leve imaginou o que estaria decompondo a luz do sol e quais mercadorias estariam sendo anunciadas. Vaga, muito vagamente. Estava sentado na sua cadeira dessa maneira porque era um prazer imenso. Primeiro dava o prazer ao corpo, apaziguava seu corpo. Depois, libertavam em seu espírito. Pois, quando o corpo estava apaziguado, ele podia começar a viver no espírito, tal como descrito na sessão 6. E a vida que levava no espírito lhe dava um prazer. Tamanho prazer, que o prazer não era nem mais a palavra certa. Então, ele impulsionou a cadeira ao máximo e depois deixou-se balançar. Lentamente, o mundo se apagou. O grande mundo onde Quid Procore era pregoado como uma mercadoria e a luz nunca se apagava duas vezes da mesma forma a favor do pequeno, tal como descrito na sessão 6, onde ele podia amar a si mesmo. Bruscamente, a um palmo da sua orelha, o telefone interrompeu num grito estridente. Tinha esquecido de tirar o gancho. Se não atendesse de uma vez, sua senhorinha viria correndo para fazê-lo ou outro locatário e ele, então, ele seria descoberto porque a porta dele não estava trancada, não havia forma como trancar a sua porta. Era um quarto estranho, a porta caindo dos batentes e ainda assim um telefone. Parece que a última ocupante tinha sido uma prostituta, já longe dos seus melhores dias, escarlates. Se acharam o telefone útil do seu apoio na decadência, ela passou que era indispensável porque os únicos trocados que ela fazia é quando o cliente dos velhos tempos telefonava e aí ela sentia-se indenizada por ter aquela inconveniência dispensável. Murphy não conseguia soltar a sua mão. Esperava ouvir a qualquer momento os passos apressados da senhoria na escada ou de algum outro locatário. A campainha estridente e alta do telefone fazia pouco dele. Por fim, liberou uma mão e conseguiu apanhar o receptor que, na sua agitação, levou à altura do ouvido ao invés de jogá-lo no chão. Há o diabo que te carrega, disse. Ele já estava cuidando disso, respondeu. Célia está abanado e apoiou o receptor sobre o ventre, a parte que disse que ele mais ansiava por Célia, a parte que amava que se arrepiava toda só de lembrar dela. A voz soprava um lamento distante contra a sua carne. Resistiu um pouco e depois pegou o receptor e disse. Você nunca mais vai voltar? Está comigo. Eu sei, disse Murphy. Não é isso, disse. Eu estou falando o que você me disse. Eu sei o que você está falando, disse Murphy. Me encontre no lugar de sempre, ela disse. Estará comigo. Não será possível, disse Murphy. Eu estou esperando um amigo. Você não tem amigos, disse Célia. Na verdade, disse Murphy, amigo não é um velho divertido que eu conheci outro dia. Até lá você se livra dele, disse Célia. Não é possível, disse Murphy. Então eu levo à sua casa, disse Célia. Não faça isso, disse Murphy. Por que você não quer me ver? Perguntou Célia. Quantas vezes eu tenho que repetir? Eu, escute, disse Célia. Eu não caio nessa velha, nessa de velho divertido. Não existe um animal dessa espécie. Murphy não disse nada. A parte de si que ele tentava amar estava cansada. Vou se eu encontrar as nove, disse Célia. E vou levar comigo, se você não estiver lá. Certo, disse Murphy. E se eu precisar sair? Adeus. Ficou ouvindo por um instante a linha morta. Deixou cair no chão o receptor. Voltou a amarrar a sua mão de volta ao encosto e impulsionou a cadeira. Pouco a pouco ele sentiu-se melhor, movendo-se em seu espírito na liberdade de uma luz e escuridão que não colidem, não se alteram, que não esmaecem, não revivem, exceto para sua comunhão, tal como descrito na sessão 6. A cadeira ia mais e vinha mais rápido, mais rápido. O reflexo iridescente se fora e o pregão também, logo, o seu corpo estaria tranquilo. A maior parte das coisas sob a lua ralentava mais e mais até a imobilidade. O vai-vem ficava cada vez mais rápido até a suspensão. Logo, seu corpo estaria quieto. Logo, ele estaria livre. É difícil, né? É difícil estar à altura do Beckett, mas tem um autor que é capaz de estar à altura do Beckett, é o James Joyce. E eu escolhi Ulysses como o meu livro que eu levaria para a ilha deserta. E, na verdade, é um romance simples, porque é um dia na vida de três personagens, o Stephen, o Leopold Bloom e a mulher dele, Molly. Cada um tem uma parte do livro e eu vou ler a abertura da parte do Leopold Bloom. E esse é, provavelmente, o melhor inglês que já foi lido, mas eu vou ler com esse meu sotaque escandinavo, infelizmente, o inglês é maravilhoso. mas eu vou tentar. O Sr. Leopold Bloom comia com prazer os órgãos internos de aves e de outros animais. Ele gostava de uma sopa grossa de miúdos de aves, moela com nozes, um coração recheado, assado, fatiado de fígidos, fritas e milanesas, ovos de bacalhau tostadas. Mais do que tudo, ele gostava de rins de carneiro grelhados que davam ao seu paladar um sabor refinado de urina, ligeiramente perfumada. Rins estavam em sua cabeça enquanto ele se movia mansamente pela cozinha, arrumando as coisas dela na bandeja corcovada. Havia na cozinha uma luz e um ar gélidos, mas lá fora se estendia em toda a parte uma suave manhã de verão. Fazia com que ele se sentisse um tanto faminto. Os carvões estavam avermelhando. Uma outra fatia de pão com manteiga. Três, quatro, certo. Ela não gostava do seu prato cheio. Tudo bem. Ele deu as costas para a bandeja, levantou a chaleira da chapa de ferro da lareira e a pôs de lado no fogo. Ela ficou ali sentada, apática, acocorada, com o bico projetado para fora. Uma xícara de chá logo. Bom, boca seca. A gata andou toda esticada com a calda erguida em volta de uma das pernas. Miau! Ah, você está aí, disse o Sr. Bloom, se virando de costas para o fogo. A gata respondeu miando e toda esticada se aproximou, rastejando, miando novamente em volta de uma das pernas da mesa. Exatamente do jeito que ela rasteja em cima da minha escrivaninha. Prrr, coce minha cabeça. Sr. Bloom observou, gentilmente inquisitivo, a forma negra flexível, graciosa de ver, o brilho do seu pelo lustroso, o botão branco sob a base de sua cauda, os olhos verdes cintilantes. Ele se inclinou para ela, com as mãos apoiadas nos joelhos. Leite para a gatinha, disse ele. Miau! gritou a gatinha. Eles as chamam tolas. Elas entendem que dizemos melhor do que nós as entendemos. Ela entende tudo o que quer. Vingativa também. Cruel. A natureza dela. Curiosos, os camundongos nunca xiam, nunca. Parece gostar disso. Eu me pergunto o que é que eu pareço para ela, a altura de uma torre? Não. Ela pode pular por cima de mim. Medo dos pintos ela tem, disse ele zombeteiramente. Medo dos tchuk-chuks. Nunca vi uma gatinha tão tola como essa gatinha. Eles nunca. Parece gostar. Miau! gritou alto a gata. Ela piscou para ele seus olhos ávidos a se fecharem envergonhados, miando longa e queixosamente, mostrando para ele seus dentes brancos como leite. Ele observou as pupilas escuras se apertando de ganância até os olhos se tornarem duas pedras verdes. Em seguida, ele foi até o aparador, pegou a jarra que o leiteiro de Han acabara de encher para ele, derramou leite quente e espumoso em um pires que pôs lentamente no chão. Ela gritou, correndo para lamber. Ele espreitou os bigodes dela brilhando metallicamente sob a luz fraca enquanto ela se inclinava três vezes e lambia ligeiramente. Eu me pergunto se é verdade que se cortarmos os bigodes eles não podem mais caçar ratos. Por quê? Eles brilham no escuro? As pontas? Ou são uma espécie de antena no escuro? Talvez? Ele escutou o barulhinho da lambida dela. Ovos e presunto? Não. Ovos nada bons nessa estiagem. Precisam de água fresca, pura. Quinta-feira, um dia nada bom para rim de carneiro do Buckley. Frito na manteiga com um pouco de pimenta. Melhor um rim de porco do Glugatz. Enquanto a chaleira está fervendo, ela sorveu mais devagar limpando então o pires com lambidas. Por que as línguas dele são tão ásperas? Para lamber melhor todas de orifícios porosos. Nada que ela possa comer? Ele olhou à sua volta. Não. Com suas botas rangendo discretamente, ele subiu a escada que dava para o saguão, parou junto à porta do quarto. Talvez ela gostasse de alguma coisa saborosa. Ela gosta de fatias finas de pão com manteiga de manhã. Ainda assim, quem sabe? Uma vez ou outra, ele falou suavemente no saguão, eu vou dar um pulo na esquina, estou de volta em um minuto. E quando ouviu a sua voz dizer isso, ele acrescentou, você não quer uma coisa para o café da manhã? E uma voz sonolenta resmungou, hum, não. Ela não queria nada. Boa tarde. É um prazer ler aqui, depois de pessoa Beckett Joyce, um autor que eu ouvi falar que é possível que seja um homenageado da próxima edição da Flip, que é o Lima Barreto. A campanha continua. Eu vou ler um trecho de Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É um livro que foi publicado em 1909. O protagonista, assim como o Lima Barreto, era negro de origem humilde, assim como o Lima Barreto, trabalhava no maior jornal na cidade, era o Correio da Manhã, esse jornal na época. O Lima Barreto, como cria pseudônimos para todos os personagens, ele também criou um pseudônimo para o Correio da Manhã. E no livro O Correio da Manhã se chama O Globo. Recolhi-me cedo nessa noite e dormi profundamente durante toda ela. Avisar o tradutor que eu comecei pelo último parágrafo da segunda página. Eu cortei o livro. Recolhi-me cedo nessa noite e dormi profundamente durante toda ela. Não vi a destruição dos combustores de iluminação que os populares tinham levado a efeito. Só anotei de manhã, já pelas oito horas, descendo a ladeira. Na rua, o trânsito era raro e o tráfego dos bondes parecia ter cessado completamente. Nas esquinas havia patrulhas de infantaria e cavalaria e, de distância em distância, à porta de estalagens, afastado da polícia, havia grupos compactos de populares. Um bonde aproximou-se, embora cheio, dependurei-me com dificuldade nos balaústres. A fisionomia das ruas era de expectativa. As patrulhas subiam e desciam. Nas janelas havia muita gente espiando, esperando qualquer coisa. Tínhamos deixado a estação do Mangue quando, de todos os lados, das esquinas, das portas e do próprio bonde partiram gritos. Vira! Vira! Salta! Salta! Queima! Queima! O cocheiro parou. Os passageiros saltaram. No momento, o bonde estava cercado por um grande magote de populares, à frente do qual se movia um bando multicor de moleques, espécie de poeira humana que os motins levantam alto e dão heroicidade. Num ápice, o veículo foi retirado das linhas, untado de querosene e ardeu. Continuei a pé. Pelo caminho, a mesma atmosfera de terror e expectativa. Uma força de cavalaria de polícia, de sabre desembanhado, corria em direção ao bonde incendiado. Logo que ela se afastou um pouco, de um grupo partiu uma tremenda suada. Os assobios eram estridentes e longos, havia muito da força e da fraqueza do populacho naquela ingênua arma. E por todo o caminho o cenário se repetia. Uma força passava, era vaiada, se carregava sobre o povo, este dispersava-se, fragmentava-se, pulverizava-se, ficando um ou outro a receber lambadas num canto ou num portal fechado. O Largo de São Francisco era mesmo uma praça de guerra. Por detrás da escola politécnica havia uma força e os toques da ordenança sucediam-se conforme as regras e preceitos militares. Parei. Um oficial a cavalo percorria a praça, intimando o povo a retirar-se. Obedeci e, antes de entrar na Rua do Ouvidor, a cavalaria, com os grandes sábios reluzindo ao sol, varria o Largo com o estúpido. Os curiosos encostavam-se às portas das casas fechadas, mas ali mesmo os soldados iam surrá-los com vontade e sem pena. Era o motim. As vociferações da minha gazeta tinham produzido o necessário resultado. Aquele repetir diário em longos artigos solenes de que o governo era desonesto e desejava oprimir o povo, que aquele projeto visava enriquecer um sindicato de fabricante de calçado que atentava contra a liberdade individual, que se devia correr a chicote tais administradores, tinha-se encrostado nos espíritos e a irritação alastrava com a violência de uma epidemia. Durante três dias a agitação manteve-se. Iluminação quase não havia. Na Rua do Ouvidor armavam-se barricadas, cobria-se o pavimento de rolhas para impedir as cargas de cavalaria. As forças eram recebidas à bala e respondiam. Plínio Gravata, com quem há muito não me encontrava, veio a morrer num desses combates. Da sacada do jornal eu pude ver os amotinados. Havia a poeira de garotos e moleques, havia o vagabundo, o desordeiro profissional, o pequeno burguês empregado, cacheiro, estudante, havia emissários de políticos descontentes. Todos se misturavam, ajuntavam as balas unidos pela mesma irritação e pelo mesmo ódio à polícia, onde uns viam o seu inimigo natural e outros o Estado, que não dava felicidade à riqueza e à polícia. O motim não tem fisionomia, não tem forma, é improvisado, propaga-se, espalha-se, mas não se liga. O grupo que opera aqui não tem ligação alguma com o que tiroteia a colar. Agora, independente, não há um chefe geral nem um plano estabelecido. Numa esquina, numa travessa, forma-se um grupo, seis, dez, vinte pessoas diferentes de profissão, inteligência e moralidade. Começa-se a discutir, ataca-se o governo, passa o bonde e alguém lembra, vamos queimá-lo. Os outros não refletem, nada objetam e correm a incendiar o bonde. O apagamento momentâneo de honestidade e a revolta contra pessoas inacessíveis levam os melhores a esses atentados brutais contra a propriedade particular e pública. Concorre também muito a nossa perversidade natural. O nosso desejo de destruir que é adormecido no fundo de nós mesmos surge nesse momento quando a lei esqueceu e a opinião não nos vigia. O jornal exultava-se. As vitórias do povo tinham hinos de vitórias da pátria. Exagerava-se, mentia-se para exaltar a população. Em tal lugar a polícia foi repelida e em tal outro recusou-se a atirar sobre o povo. Eu não fui para casa, dormi pelos cantos da redação e assisti a tiragem do jornal. Tinha aumentado cinco mil exemplares. Parecia que a multidão o procurava como estimulante para a sua atitude belicosa. O serviço normal da Folha fazia-se com atividade. Os repórteres iam aos lugares perigosos, aos pontos mais castigados pela polícia, corriam à cidade. Nem os revisores, nem os seus suplentes faltavam a chamada. Outro tanto sucedia com os tipógrafos e os outros operários. Toda essa abnegação era para garantir os seus mesquinhos empregos. Um pobre tipógrafo que morava para a saúde, onde o trânsito se fazia com os maiores perigos, ficou todos os três dias no jornal. Temia ser morto por uma bala perdida. Houveram muitas mortes assim, mas os jornais não as noticiavam. Todos eles procuravam lisonjear a multidão, mantê-la naquelas réfregas sangrentas, que lhes aumentava a venda. Não queriam abater a coragem do povo com a imagem aterradora da morte. A polícia atirava e não matava, os populares atiravam e não matavam. Parecia um torneio. Entretanto, eu vi morrer em frente ao jornal um popular. Era de tarde. O pequeno italiano na esquina pregava os jornais da tarde. Notícia, tribuna, despacho. Dia muito que a rua parecia retornar à sua vida normal. Durante todo o dia, os passeios se fizeram como nos dias comuns. Repentinamente, porém, os grupos que paravam no canto do Largo de São Francisco vaiaram a polícia. O esquadrão com Alferes na frente partiu como uma flecha e foi descendo a rua do Ouvidor, distribuindo cutiladas para todos os lados. O pequeno vendedor de jornais não teve tempo de fugir e foi derrubado pelos primeiros cavalos e envolvido nas patas dos seguintes que o atiraram de um lado para o outro, como se fosse um bocado de lama. Quando suspenderam a carga, alguns populares trouxeram o no morto para o escritório do jornal. O cadáver estava no estado ignóbil. tinha quase todos os ossos partidos, o crânio esmagado e o ventre roto. Recordei-me, então, daquelas palavras de Loberman. Esses onde se vê se vale ou não vale alguma coisa. Súcia. Obrigado. Fora Temer, né? Fora Dornelis. Fora Eduardo Paes. Fora PMDB. Fora República Velha. Obrigado. Há muitos anos atrás, eu fui ator, um ator, um ator aspirante e eu fui morar em Roma. E um dia, o Frederico Fellini, o grande diretor italiano, eu achei que ele ia me ver na rua e ia me convidar para trabalhar no filme dele. Quando eu fui para Roma, alguém falou, você deveria ler Memórias de Adriano pela Marguerite do Senar. e eu sabia que eu queria ser ator, eu não sabia de mais nada, eu não estava feliz e, aparentemente, o livro dela me deixou uma tal impressão que, uma vez que eu escrevi, eu notei a semelhança do que ela faz com o que eu faço, porque ela pega uma figura histórica e humaniza essa figura histórica. E, através dessa humanização, ela mostra o mundo dessa figura histórica e é ela que eu levaria para uma ilha deserta, porque ela ainda me mostra como escrever, como viver e como morrer, porque é isso que o Adriano está fazendo. O livro começa da seguinte forma, ele está escrevendo para o seu sobrinho e sucessor, Marcos Andréas. E ela diz, meu caro Marco, hoje eu fui ver o meu médico, Hemogenes. ele acabou de voltar à vila de uma longa viagem na Ásia e nós tínhamos combinado de nos encontrar logo cedo de manhã. Eu tirei a minha capa, a minha túnica e deitei num sofá. Eu não vou entrar em detalhes que seriam tão desagradáveis para você quanto para mim, descrição do corpo de um homem que está envelhecendo, um homem prestes a morrer. Digamos apenas que eu tossi, respirei e retive o fôlego de acordo com as indicações de Hemogenes. Alarmado a contragosto pelos rápidos progressos do meu mal, a ponto pronto a lançar no opróbrio o jovem Iolas que me assistiu em sua ausência. É difícil permanecer imperador na presença do médico e mais difícil permanecer homem. O olho do prático não via em mim senão um amontoado de humores. Esta manhã, pela primeira vez, ocorreu-me a ideia de que meu corpo, este fiel companheiro, este amigo mais fiel e mais conhecido do que minha própria alma, não é senão um monstro sorrateiro que acabará por devorar seu próprio dono. Paz, amo meu corpo. Ele me serviu muito e de muitas maneiras. Não lhe regatearei agora os cuidados necessários. Mas já não creio, como Hermógenes pretende ainda nas maravilhosas virtudes das plantas, na dosagem exata dos sais minerais que ele foi buscar no Oriente. Esse homem, embora perspicaz, cumulou-me de vagas expressões de conforto, demasiado banais para iludir a quem quer que seja. Ele sabe o quanto odeio esse gênero de impostura, mas não é impunemente que se exerce a medicina durante mais de 30 anos. Perdoo a esse bom servidor a tentativa de ocultar-me em minha própria morte. Hermógenes é um sábio e é também bastante judicioso. Sua probidade é superior à de qualquer outro médico da corte. Tenho a fortuna de ser o mais bem tratado dos doentes. mas nada pode ultrapassar os limites estabelecidos. Minhas pernas entumecidas já não me podem sustentar durante as longas cerimônias romanas. Sufoco. Tenho 60 anos. Numa coisa não te iludas, porém, não estou ainda bastante enfraquecido para ceder às alucinações do medo, quase tão absurdas quanto as da esperança. E, naturalmente, muito mais incômodas. Fosse-me necessário excederme, preferiria fazê-lo no sentido da confiança. Nada teria a perder e sofreria menos. Esse fim tão próximo não é necessariamente imediato. deito-me ainda cada noite com a esperança de acordar pela manhã. Dentro dos limites intransponíveis de que falava pouco, conto defender minha posição passo a passo e até mesmo reconquistar algumas polegadas do terreno perdido. Ainda não atingi a idade em que a vida para cada homem é uma derrota consumada. dizer que meus dias estão contados nada significa. Assim foi sempre e assim sempre será para todos nós. Mas a incerteza do lugar, da ocasião e do modo que nos impede de ver distintamente esse fim para o qual avançamos inexoravelmente diminui para mim à medida que progride minha mortal enfermidade. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer instante, mas um enfermo sabe, por exemplo, que não estará vivo dentro de dez anos. Minha margem de excitação já não abrange anos, apenas alguns meses. anos. Aqui estou envergonhada lendo um livro infantil. Eu não sei quantos de vocês já leram A Espada Era a Lei, o livro escrito em 1937 pelo inglês T.H. White, é sobre a infância do rei Arthur, o grande rei mítico que voltaria da morte e salvar a Inglaterra. Eu adoraria que ele voltasse agora, porque a Inglaterra está numa situação meio periclitante. É um pesadelo. Eu não estou pedindo que o rei retorne, seria talvez uma coisa meio totalitária, desejar isso, mas, de qualquer forma, há uma lista nesse livro. Se vocês imaginam o jovem o rei Arthur, ele se perdeu numa floresta, ele se perdeu porque ele está seguindo um açor e ele encontra essa casa e a casa é a casa do Merlin. E ele entra e essa é uma numeração das coisas que ele vê nessa casa. E é importante esse livro para mim por duas razões. Primeiro que, quando eu era criança, eu aprendi a ler antes de saber qualquer coisa sobre o mundo, eu amo essa passagem, eu amo listas. Eu não sabia o que eram as coisas, eu não sabia o que significavam essas coisas, mas, à medida que o tempo passava, eu comecei a entender o que eram essas coisas e ao que se referiam. E a lista ficou mais interessante para mim, assim. E, em segundo lugar, T.H. White faz uma coisa muito inteligente com esse personagem, com o Merlin. Ele fez ele viver ao contrário no tempo. Nós vivemos para a frente e ele vivia para trás. Então, essa lista das coisas na casa dele é cheia de souvenirs do futuro distante e que uma criança interessada em livros parecia uma coisa muito transgressiva, que a casa do Merlin tinha armas, por exemplo. Então, eu vou ler agora, vou parar de falar. Era a sala mais maravilhosa que jamais entrara. Havia um crocodilo de verdade pendurado dos caibros no teto, muito natural e horrível com olhos de vidro e uma cauda escamosa esticada atrás. Quando seu dono entrou na sala, ele piscou um olho em saudação, embora estivesse emmaçomado. Havia milhares de livros, marrons, com encadernação de couro, alguns presos concorrentes das estantes e outros escorados uns contra os outros, como se tivessem bebido demais e não confiassem em si mesmos. Esses davam um cheiro denso de bolor e couro que dava confiança. E depois, havia os pássaros empalhados, papagaios, pegas e martins, pescadores e pavões, com todas as suas penas, exceto duas, e pássaros miúdos e besouros e uma suposta fênix que cheirava a incenso e canela. Não poderia ser uma fênix autêntica, porque só existe uma dessas em cada época. Sobre o consolo da lareira, havia uma máscara de raposa, debaixo dela havia escrito Grafton Buckingham Devontree, duas horas e vinte minutos, e também um salmão de uns dez quilos com AWE, quarenta e três minutos, e um butog, e um basilisco parecendo um vivo, com cães. Havia muitas presos, perfuradas, e garras de tigres e leopardos montadas em padrões simétricos, e uma grande cabeça de ovos polais, seis cobras de relva vivas em uma espécie de aquário, alguns ninhos de vespa solitária, bem arrumados, em um cilindro de vidro, uma colmeia comum cujos habitantes centravam e saíam pela janela sem serem perturbadas, dois jovens oriços em ramos de algodão, um casal de texugos que imediatamente começou a gritar iic, 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 em voz alta assim que o mago apareceu, vinte caixas contendo lagartas enfiadas e seis com borboletinhas, e até uma espirradeira que valia seis pences, todos se alimentando nas folhas apropriadas, um estojo de armas com todo tipo de armas que só seriam inventadas dali a 500 anos, uma caixa com bastões e idem, uma cômoda com gavetas cheias de iscas artificiais amarradas pelo próprio Merlin, outra cômoda cujas gavetas estavam indicadas, mandrágora, mandraque, barba de velho, etc., um punhado de penas de peru e um ganso para fazer canetas, um astrolábio, doze pares de botas, uma dúzia de bolsas de malha, duas dúzias de tela para coelhos, doze saca-rolhas, alguns formigueiros entre duas placas de vidro, vidros de tinta de todas as cores possíveis de vermelha e violeta, agulhas de cerzir, uma medalha de ouro para o melhor bolsista de Winchester, ou de Eton, quatro ou cinco arquivos, um ninho de camundongos de campo de vivos, duas caveiras, muitos vidros lapidados, garrafas de veneza, garrafas de Bristol e um vidro de verniz de mastic, porcelana de satsuma e cloisonné, a 14ª edição da enciclopédia britânica, prejudicada como estado pelo sensacionalismo das ilustrações populares, duas caixas de pintura, uma óleo, uma aquarela, três globos do mundo geográfico conhecido, alguns fósseis, a cabeça empalhada de uma girafa, seis formigões, algumas retortas de vidro com bico, maçaricos de Bunsen e um jogo completo de cartas de cigarros com ilustrações de aves selvagens feitas por Peter Scott. Obrigada. Eu amo você. Obrigada. Obrigada, Helen. E obrigada a todos os autores aqui pela leitura. Muito obrigada a todos vocês aqui por serem um excelente público. Muito obrigada a toda a equipe da Flip e todas as pessoas de Paraty, pela população de Paraty, pela hospitalidade por esses dias. Muito obrigada a todos e até o ano que vem. Obrigada. 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 Obrigada.